Nesse vídeo eu vou contar pra você tudo sobre o conceito de eudaimonia, coisa que até outros professores não te contaram, como por exemplo, da onde esse termo surgiu, quem foram os filósofos primeiro a trabalhar esse termo e coroar esse vídeo com aquele que eu sei que você está buscando, que é o Aristóteles. Vem comigo! Bom, então vamos partir do entendimento etimológico da palavra. Ela vem do grego, não muito espanto para alguns. Ela é uma junção de dois outros vocábulos, de eu e de daimon. Eu significa o próprio bem ou aquilo que é bom ou faz bem. Daimon, para os gregos clássicos, era uma espécie de um espírito intermediário entre os deuses mesmos, os deuses do panteão grego e os seres humanos. Esse daimon era capaz de guiar as pessoas pelos caminhos dos deuses, pelos caminhos corretos. Então, a junção da palavra fica meio que entendimento de que os deuses, ou esse daimon, esse deus particular, ele vai introduzir o caminho dos deuses no caminho do ser humano. Ele vai guiar o ser humano por esse caminho. Além disso, por causa dele ser esse intermediário entre os deuses e os seres humanos, ele vai também trazer luz, sabedoria e um pouco da própria inteligência dos deuses para os homens. Ora, aproximarmos-nos do caminho dos deuses, ou agir muito próximo do que eles agiriam, é muito próximo de ser feliz. Então, a eu daimonia, ela acabou ganhando essa conotação histórica de que ela é a própria felicidade, ou a felicidade que é possível aos homens, uma vez que eles não são os próprios deuses. Ou, em outras palavras, eu daimonia seria ter um bom, a palavra eu, daimon. Aquele daimon que te guia para o caminho dos deuses. Uma dimensão importante dessa palavra, que os filósofos não esqueceram, e por isso que essa palavra está aqui nesse vocabulário, é que ela tem uma dimensão divina, que independe de nós, ou seja, aquilo que é dom dado pelos deuses, mas também ela tem uma dimensão humana, aquela que depende de nós, da nossa ação, da nossa aceitação dos conselhos, ou da orientação, ou do seguimento desse daimon, que é dado por autonomia, por liberdade. Muito bem, vamos entender agora, então, como os três filósofos clássicos, Sócrates, Platão e Aristóteles, introduziram esse conceito na teoria deles filosófica. Mas antes, a gente vai dar um pulinho atrás, para perceber que isso não é uma exclusividade desses filósofos. O próprio Exíodo já tinha citado eles lá na sua teogonia, chamando eles de daimonis. Que quem são esses daimonis? São aqueles seres criados na era de ouro, próximo ali da própria era dos Zeus, e eles são seres eternos, portanto, isso é importante para a gente entender, determinar, né, que eles não vão nos abandonar, e eles são responsáveis para o Exíodo, para guiar nossas ações, nossas decisões. O Heráclito já tinha falado, nos fragmentos que chegaram até nós, que o caráter é o daimon do homem. Aqui, numa visão um pouquinho mais materialista, dizendo que a gente não precisa de uma coisa espiritual externa para guiar a gente, sendo que nós temos o nosso próprio caráter. Mas aqui está, novamente, a ligação entre uma espécie de ética, uma espécie de visão moral, e a figura do daimon. Então vamos falar do Sócrates. O Sócrates já tinha tirado essa ideia lá dos pré-socráticos, de que o daimon, então, é uma espécie de prudência humana para o bem agir. Só que ele vai introduzir isso, não como uma inspiração externa, uma voz divina que vem de fora, não, ele vai dizer que isso é parte do ser humano, ele está dentro do ser humano. Em muitos diálogos platônicos, o Sócrates vai dizer, inclusive, que ele tem o daimon particular, que o acompanha desde a infância, como uma espécie de voz que orientava ele. Tanto é assim que, na criação do método dialético, onde ele introduz a maieutica, a parturação das ideias, ele vai dizer que isso foi orientação do daimon dele. Ele diz assim no TT. A divindade me incita a parturejar os outros, porém, me impede de conceber. O que faz com que a gente interprete que essa ação dele, de fazer as pessoas encontrarem a verdade dentro de si mesmas, é a ação também do daimon. Ou seja, que elas encontrassem o próprio daimon. O Nietzsche vai criticar ele lá na frente, dizendo que o Sócrates é o primeiro homem invertido, né? Dizendo que esse daimon do Sócrates, nem é alguém ou algo, ou uma voz que o empila a fazer alguma coisa. Mas sim uma voz que o impeça de fazer. Uma voz mais de não do que de sim. Muito provavelmente você não tinha ouvido falar de eudaimonia em pré-socráticos, em Sócrates. Mas agora eu vou te mostrar o suco. O melhor desse conceito em Platão e... Ah, não vai embora sem entender Aristóteles. Então agora a gente vai para Platão e ele vai jogar isso cada vez mais para o campo da virtude. Principalmente para o campo da virtude da justiça. A ideia de eudaimonia como felicidade já estava posta para o homem grego. Principalmente para o homem grego comum, que entendia a felicidade como areté. Areté é uma espécie de vivência da virtude perfeita. Se você quiser que eu faça um vídeo sobre areté, comenta aqui embaixo se você também tem dúvidas sobre esse conceito. Para Platão, a areté, a virtude completa, só era conquistada quando nós conquistássemos a justiça. A justiça é um estado em que todo mundo tem aquilo que precisa e não falta nada a ninguém. Ou seja, é um estado de felicidade. Portanto, de eudaimonia. E essa daimonia, então, ela deveria ser buscada através da virtude de justiça. Ou da justiça. Como que eu vou perceber, então, se alguém tem um bom daimon? Aquele que vai orientar ele para a justiça. Através das suas ações e através também dos seus bens. Se ele for um homem abençoado, nesse caso, tá? Tirando aqui a cristianização do termo. Se ele for um homem abençoado, significa que ele é um homem justo. E se ele é um homem justo, ele é um homem feliz. Mas eu só serei feliz se eu agir de acordo com a minha alma, com a organização interna da minha alma. O Platão já tinha dito que o ser humano tem uma alma com algumas funções. A função apetitiva, a função irascível e a função racional. Sendo essas funções organizadas hierarquicamente. Racional, irascível e apetitiva. Se essa alma estiver organizada, cada uma das partes ou das funções organizadas de acordo com essa hierarquia, ou seja, cada um fazendo a sua parte e obedecendo as outras que estão acima, esse homem terá uma vida justa, individualmente falando. Portanto, esse modelo precisará ser também posto na cidade, para que a cidade também seja justa. Cada um trabalhando na sua área. As pessoas que têm a alma apetitiva, ou de bronze, como ele vai dizer, trabalhando no comércio, na agricultura, no artesanato, na arte, né? Nesse caso, uma arte mais técnica. As pessoas que têm a alma mais irascível trabalhando na segurança da cidade, nos meios militares, e as pessoas que têm a alma de ouro, ou a alma superior, que é a alma da sabedoria, trabalhando como governante da cidade. Assim, a cidade também se torna um ambiente de eudaimonia, porque ela se torna um ambiente justo. Portanto, para Platão, eudaimonia é agir de acordo com aquilo que você é. Ou seja, você é alma, você deve obediência a essa alma, e essa alma vai te revelar a verdade, que, portanto, não está ligada aos bens físicos, aos bens sensoriais. Então, agora, a gente chega no Aristóteles, que é o filósofo mais famoso por usar esse termo eudaimonia. Inclusive, as pessoas ligam muito o termo a ele, como se tivesse começado com a filosofia dele, mas não. O termo eudaimonia, ele usou lá no livro dele, chamado Ética Anicômaco, o que já deixa aqui claro para nós que ele, sim, vai mais uma vez transportar o termo para o campo da ética, da ação humana. Veja aqui algo que ele diz no início da obra. Toda a ação e todo o propósito visam a algum bem. Por isso, foi dito acertadamente que o bem é aquilo a que todas as coisas visam. Então, Aristóteles, o bem é a finalidade de todas as coisas. Não só do ser humano, mas de todos os existentes. Vou dar um exemplo. Você saberá quando uma tesoura é boa quando ela cortar bem. Quando ela para de cortar bem, quando ela quebra, quando ela tem algum defeito, você descarta. E se você descarta, significa que ela parou de existir enquanto função de tesoura. Nos existentes, que não são humanos, é muito fácil você identificar qual é o propósito da vida deles. Porque tem a ver muito com aquilo que eles são capazes de fazer. Ou para que eles existem. No ser humano, é um pouco mais complicado. Porque você existe para estudar, você estuda para trabalhar, você trabalha para ter dinheiro, você tem dinheiro para ter uma boa família. E você pode ir de finalidade em finalidade. O que o Aristóteles vai dizer é que, de toda forma, você indo de finalidade em finalidade, você certamente vai chegar à finalidade última, que é a felicidade. O ser humano faz tudo isso para ser feliz. Essa é a finalidade sem fim do ser humano. Que a gente já vai aqui, mais uma vez, linkar com a ideia de eu da imonia. O Aristóteles é um desses filósofos que usam bastante tempo da sua pensamento para tentar diferenciar o ser humano dos outros seres. Tanto é que ele vai cunhar as duas expressões muito importantes, como o ser humano é um zoom logicon, um animal de lógica, e um zoom politicon, um animal que faz política, um animal político. Aqui, ele já está classificando o animal, o ser humano, como diferente dos outros animais. Tanto é assim que ele classifica também as almas a partir das suas possibilidades, das suas potencialidades internas, como a alma vegetativa, a alma sensitiva, e no ser humano, a alma racional. Bom, se eu tenho a lógica, a política e a felicidade como coisas que identificam o ser humano diferentemente de outros seres, significa aqui que essas coisas estão estritamente ligadas. Ou seja, eu só serei feliz através do uso da lógica e da política. Mas como toda felicidade, ela provém de uma ação, ou seja, o ser humano precisa fazer alguma coisa para alcançar a demonia, nós precisamos agora então entender quais são as melhores ações. lembrando mais uma vez que a ação está ligada para os gregos à ideia de areté que tem a ver com uma virtude. Essa virtude então vai ser alcançada pelo uso da razão. E aqui o Aristóteles ele diferencia dois tipos de uso da razão. Uma razão prática e uma razão teórica. Uma razão política que tem a ver com atitude prática, zoom, politicom, e uma atitude teórica, uma atitude que tem a ver mais com a lógica, zoom, logicom. A razão prática vai se preocupar com o campo da ética, com o campo das ações humanas, com o campo da política também. Ou seja, os eventos da vida prática é que serão conteúdo dessa razão. Portanto, ela vai trabalhar com aquilo que o Aristóteles chama de contingente. Ou seja, as coisas, os eventos que estão ao nosso redor, eles mudam a todo o tempo. O caráter da mudança faz parte deles, que é a ideia de contingência. As coisas mudam a todo o tempo. Por isso não dá para prever a nossa ação, porque não dá para prever todas as mudanças. Já no campo da razão teórica, nós temos o universo das coisas, o que as coisas são em si mesmas. Portanto, não estamos falando mais de contingência. Estamos falando agora do campo da necessidade, o necessário. As coisas que não mudam, porque são como são. Aqui, então, de um lado, nós temos o campo da ética, como eu falei, estudando o contingente, e temos a filosofia, ou a teologia, que seria uma filosofia um pouco mais elevada, elevada a seu último termo, que seria estudar o deus, o teos, aquilo que é o não mutável eternamente. Nesse campo da razão teórica, nós temos na filosofia a sua expressão máxima. Como são duas razões, também são duas sabedorias. Vamos lá. No campo da excelência prática, que seria no campo da ética, nós temos a frônesis. A frônesis é a sabedoria para entender o que fazer e o que fazer melhor em cada situação. Ou seja, lembrando que em cada situação, nós temos elementos diferentes. ou seja, nem todo assalto é igual, para você entender do que eu estou falando. Tem assalto com mão armada e tem assalto sem mão armada. Tem assalto em lugar movimentado, tem assalto em lugar não movimentado. Tem assalto à distância e tem assalto a muita proximidade. Tem assalto com pessoas mais velhas, entenderam? O que isso significa é que em cada um desses assaltos, você vai agir de uma maneira diferente, encontrando aquilo que o Aristóteles vai chamar de meio termo ou de mediania entre o exagero ou a abundância e a falta. Aqui também cabe um vídeo especial. Se você quiser, põe aqui embaixo que eu posso explicar um pouquinho melhor essa ideia de mediania para o Aristóteles. No campo da sabedoria teórica, nós temos então a sapiência, que já não é mais uma sabedoria prática. O que ele vai chamar de Sofia. Então fica a pergunta para a gente finalmente terminar aqui com o conceito. Qual das duas sabedorias vai levar o homem a ser feliz por completo? Ora, a Afrônides não vai conseguir isso por dois motivos. Primeiro, porque ela conta com eventos contingentes que mudam a todo instante e a felicidade é uma espécie de autossuficiência, uma espécie de estabilidade. E por outro lado também, a Afrônides afasta a gente das atividades divinas. Já a Sofia, a sapiência, essa sim é capaz de levar a gente à felicidade, porque ela vai nos igualar à atividade dos deuses, um pensamento puro, pensamento de coisas que são necessárias e que são não mutáveis. Aqui então, Aristóteles, ele acaba aproximando a ideia de felicidade a ideia de autonomia, de autarquia, de autossuficiência, ou seja, depender cada vez menos das contingências. Gostou do conteúdo? Consegui te ajudar na sua prova, nos seus estudos pessoais? Ah, eu fico muito feliz. Se isso aconteceu então, eu vou te pedir um favor. Pega esse vídeo, esse link, compartilha com o seu grupo de faculdade, com as pessoas que gostam de filosofia perto de você, nas suas redes sociais. Isso vai ajudar muito o canal a crescer. Sabe coisa que você pode fazer também para ajudar o canal a crescer, chegar aí mais gente? Rá! Se inscrever aqui embaixo. Se você não é inscrito, muitas pessoas vêm aqui no canal e assistem, e não são inscritos. Se você não é inscrito, considera a possibilidade de apertar esse botãozinho aqui e ajudar o canal também a crescer. Não vai embora sem deixar o seu like, seu comentário. Eu gosto muito de ler e de conversar com vocês. A gente se vê numa próxima. Muito obrigado. Tchau.